A primeira dama do prefeito de Agrestina, Pernambuco, revoltada com uma suposta traição, foi flagrada por um motorista pichando o veículo de uma mulher que seria a amante do marido. A esposa de Josué Machado, Maria das Graças Mendes, escreveu ofensas no automóvel da suposta amante com uma tinta spray vermelha. Em nota, a Prefeitura informou que o fato não interfere no bom andamento das ações e atividades da instituição pública que mantém seus bons serviços e reafirma o seu compromisso com o povo. O Ministério da Educação libera nesta sexta-feira o período de inscrições do processo seletivo para as vagas remanescentes no FIES. Segundo a pasta, o procedimento deve ser realizado exclusivamente por meio do portal Acesso Único, de forma gratuita. A oferta prevista é de 60 mil vagas. O Brasil enfrentou a Colômbia em Barranquilha na noite de quinta-feira e acabou sofrendo uma derrota amarga de virada por 2 a 1. Gabriel Martinelli abriu o placar para Canarinho nos primeiros minutos da etapa inicial, mas o atacante Luiz Dias decretou a virada para os donos da casa. Acesse o nosso site www.agreanquilha.com.br 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 Legenda Adriana Zanotto